Música 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 Rapaz e Senhor e Crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Dani da sede da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, Setor 5. E hoje nós vamos a mais uma videoaula, sim, da sala dos primários. A nossa revista é essa desse trimestre e a história de hoje é De Volta para o Egito. Então, crianças, se você tem a sua revista, pega aí, pega a sua Bíblia Sagrada e vamos começar mais uma videoaula. Como nós vimos na aula passada, crianças, a fome continuava lá em Canaã. E então, quando os filhos de Jacó comeram, se alimentaram e já estavam praticamente acabando os mantimentos, Jacó pediu aos seus filhos que voltassem lá no Egito para comprar mais comida, para comprar mais alimentos. Então, ele chamou os seus filhos e pediu para os seus filhos irem lá. Só que, sabe o que aconteceu? Judá, um dos filhos, lembrou que o governador tinha sido bem claro com eles. Se eles precisassem voltar para o Egito, que era para trazer o irmão mais novo, porque senão eles não seriam recebidos lá. Mas, Jacó não queria mandar o seu filho, seu filho mais novo, caçula. Ele tinha muito medo de perder, porque ele era irmão de José. O irmão de José, na qual era filho de pai e mãe. E ele amava muito esse filho e ele tinha medo de perder esse filho, como perdeu José. Então, ele não queria, de jeito nenhum, deixar Benjamim ir com Judá. Então, crianças, Judá se responsabilizou. Falou, pai, para Jacó, eu me responsabilizo pela vida de Benjamim. Eu vou cuidar bem dele, não vou deixar que nada aconteça com ele. E como ele se comprometeu com o pai, o pai deixou Benjamim ir. Mesmo com o coração apertado. Então, crianças, sabe o que o Jacó fez? Ele pegou alguns produtos para levar de presente para os filhos levarem para o governador. É, ele pegou, quer ver? Eu vou ler aqui para vocês. Eles levaram um pouco de bálsamo, de mel, de especiarias, de nozes, de amêndoas e também o dobro do dinheiro. Sabe por quê? Para devolver a quantidade que eles acharam na boca do saco dos alimentos. Para que eles não achassem que eles tinham roubado aquilo. Então, eles iam devolver. Então, Benjamim foi com eles. E quando o governador José viu que o seu irmão Benjamim tinha vindo com eles, ele pediu para que preparasse um almoço, um almoço especial para todos eles. E que eles fossem direto para a casa do governador para comer. Quando eles chegaram lá, eles ficaram com medo, sabia? Só que os servos falaram que não precisavam eles ficar com medo. Quando José chegou em casa, que ele entrou na casa dele, que os irmãos dele estavam lá, eles se ajoelharam, colocaram a cabeça no chão e entregaram os presentes que eles trouxeram para José. José, na hora que viu o seu irmão Benjamim, ele ficou muito, muito, muito emocionado. E ele se controlou e correu para o seu quarto, porque ele não queria chorar ali na frente deles. E no seu quarto, ele chorou muito, muito, muito. Depois ele foi, quando ele conseguiu se controlar, ele lavou o seu rosto, voltou para a mesa e pediu para servir o almoço. E todos comeram a mesma comida que José e que Benjamim. E a porção de Benjamim foi cinco vezes maior do que a dos outros. E José estava muito feliz. Então, crianças, o medo e o sentimento de culpa não deixaram os irmãos de José perceber as atitudes de José. Sabe por quê? Porque o pecado não permite que as pessoas vejam com clareza as situações. É verdade. Só após o arrependimento e o perdão é que a culpa do erro é retirada. Aí, as pessoas têm a clareza do que estão vendo. E foi o que aconteceu com os irmãos de José. Isso que aconteceu com eles. Eles estavam muito com aquele sentimento de culpa, porque eles lembravam. Eles não tinham reconhecido ainda que José era o governador, que era o irmão deles, mas eles carregavam aquela culpa. Por quê? Porque eles pecaram. E o pecado não deixa a gente ver até mesmo as coisas boas que estão acontecendo nas nossas vidas. Que história interessante, não é, crianças? A semana que vem nós iremos dar continuidade a essa história. Mas antes, nós iremos ler o nosso textuário. Vamos ver onde está escrito o nosso textuário? Abre aí a sua Bíblia. Pega a Bíblia. Vamos lá. Vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos abrir em 1 João, capítulo 3, versículo 17. Vamos lá? Vamos ler? Esse é o nosso texto-áudio de hoje. Crianças, vamos agora orar, agradecer a Deus por mais essa videoaula, por essa oportunidade que nós estamos tendo de estar aqui, mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus. Vamos lá? Vamos juntar as nossas mãos? Vamos entrar em comunhão com Deus e falar com Ele. Senhor, muito obrigado por mais uma videoaula, por mais um dia de vida. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas, para que nós possamos, Senhor, enxergar aquilo de bom que o Senhor sempre está fazendo por nós. Senhor, abençoa cada criança que está assistindo agora com os seus familiares. Senhor, abençoa, Senhor, cada criança, cada lar representado por elas neste momento. Dê um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome de Jesus, livrando-nos de tudo mal. Amém. Crianças, até a próxima aula, querendo Deus, nós estaremos aqui para falarmos mais um pouquinho sobre a palavra do Senhor, sobre as histórias bíblicas. Que Deus abençoe, que vocês tenham uma ótima semana. Um beijo, ó, no coração de cada um de vocês. A Tia Dani ama muito vocês e ora por vocês todos os dias. Que Deus abençoe. Beijo.